Eu não vou negar, a saga Crepúsculo foi uma das minhas maiores paixões na adolescência. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Flair Delune. Tudo começou em 2005, quando a autora Stephanie Mayer lançou o primeiro livro da saga, Crepúsculo. A partir daí foram lançados mais três livros, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. E posteriormente, toda a série foi adaptada para os cinemas e resultou em cinco filmes. Uma vez que o último foi dividido em duas partes. A trama conta a história da Bella Swan, uma garota que após a mãe dela decidir se casar novamente, vai morar na cidade de Forks com o pai. E lá ela descobre que várias das lendas e coisas que a gente só via nos livros de fantasia, na verdade são reais, como vampiros e lobisomens. Entre 2008 e 2012, a saga Crepúsculo foi uma verdadeira febre mundial e não se falava em outra coisa. Isso porque à medida que os livros iam sendo lançados e as adaptações para os cinemas iam saindo aí na sequência, mais e mais pessoas se apaixonavam pela trama. Principalmente por causa do trio principal aí de atores que interpretavam os protagonistas. Sendo o Robert Pattinson como Edward Cullen, a Bella Swan era interpretada pela Kristen Stewart e o Jacob e o nosso querido lobisomem era o Taylor Lautner, que ficou muito conhecido na infância por fazer o Shark Boy em Shark Boy Lava Girl. Também conhecido como o primeiro filme que eu assisti no cinema. Crepúsculo foi uma parte muito grande da minha adolescência. Na verdade eu tenho muitas memórias legais relacionadas a essa saga. Amigos que eu fiz e momentos que eu vivi. E recentemente, parando para fazer uma limpeza aqui no home office, eu encontrei uma parte da minha coleção de adolescente da saga Crepúsculo. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou fazer um verdadeiro Nostalgia Crepúsculo, contando um pouco dessas histórias que eu tenho relacionadas à saga, mostrando essa minha coleção e também indicando algumas das minhas músicas favoritas da trilha sonora, que particularmente é muito boa. Vem comigo! A saga foi publicada aqui no Brasil pela Editora Intrínseca e foi a primeira série de livros que eu acompanhei e fui lendo e comprando à medida que eram lançados. E ela começa com Crepúsculo. Logo depois nós temos Lua Nova, que é aqui que nós somos apresentados aos lobisomens e era o meu livro favorito até eu conhecer Eclipse, que é o terceiro volume da série e vem trazendo aí muitas emoções para o meu coraçãozinho adolescente. E o último, que é o desfecho da saga, é Amanhecer, que é aquele que eu falei que foi dividido em dois filmes. Eu também tenho aqui na coleção essa edição especial do aniversário de 10 anos do lançamento do primeiro livro e aqui a autora Stephanie Meyer trouxe uma proposta diferente. Ela reimaginou a trama de Crepúsculo com os personagens principais, no caso a Bella e o Edward, com gêneros trocados. Eu vou deixar a resenha aqui no box e descrições para você conferir. Fechando a categoria de livros, eu tenho A Breve Segunda Vida de Brie Turner, que é um conto dentro da história do Eclipse e vai apresentar aí mais profundamente uma personagem que muita gente gostou e que realmente aqui você consegue ter uma visão diferente de toda a história de Eclipse e eu particularmente achei que ela deveria ter tido mais destaque na história. Em 2009, quando o último livro da série foi lançado aqui no Brasil, chegou ao mercado um item colecionável que era desejo de muitas pessoas que eram fãs de Crepúsculo. E a Letícia adolescente não era diferente e queria de qualquer jeito. Eu me lembro que naquela época eu juntei dinheiro por um bom tempo para conseguir comprar esse item. Ele estava na faixa de uns 60 reais, o que era bem caro para aquele período. E quando eu finalmente consegui juntar esse dinheiro, foi muito emocionante o dia que eu cheguei até a loja e falei Me dá esta lata de cadernos de Crepúsculo. Sim! Eu dei 60 reais numa lata com cadernos do Crepúsculo. Jesus! Para a minha defesa, é uma lata muito bonita e ela veio com quatro cadernos, cada um deles referentes a um livro da saga. Os cadernos também são muito bonitos. Esse aqui é o do Crepúsculo, o do Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e o Dia Amanhecer. Todas as páginas desses cadernos também são decoradas. Ele veio com uma mensagem aqui da Stephanie Mayer nas primeiras páginas. E todas as páginas de todos os cadernos traziam algumas citações do livro ao qual ele fazia referência. E é claro que eu não tive coragem de escrever nessas coisinhas até hoje. Eu não sei por que naquela época as pessoas tinham mania de lançar colecionáveis de Crepúsculo em latas. Mas quando o terceiro filme chegou aos cinemas, eu também juntei dinheiro para comprar esta maravilhosa lata de eclipse que vem aqui com uma caneca, que traz a mesma imagem da lata. E é muito triste porque ela quebrou a alça, mas eu resolvi manter mesmo assim. E ela vem aqui com o Edward e o Jacob. O nível de vício da pessoa era tão grande que mexendo aqui nos cadernos eu encontrei um rótulo. de refrigerante. Onde saiu eclipse e aí eu resolvi guardar. Por que, Letícia? E a última parte dessa minha coleção de Crepúsculo é uma coisa bem adolescente e raiz. Que se você viveu nos anos 90, nos anos 2000, você pegou essa fase que era a época de ir na banca comprar revistas que vinham só com pôsteres. Eram revistas que, na verdade, eram pôsteres dos personagens. Eu me lembro que eu enchi a paciência da minha família pra que eles me dessem essas revistas. Toda vez que a gente ia na banca, eu precisava comprar uma revista do Crepúsculo para ter um pôster a mais pra colar na parede do meu quarto. E eu tinha, assim, as paredes eram todas coladas com pôsteres quase em tamanho real dos personagens. Principalmente do Jacob, que era o meu personagem favorito. Outra coisa também que acontecia é que os atores, eles saiam na capa de algumas revistas adolescentes e eu sempre comprava essas revistas. Só porque dentro vinha uma matéria falando sobre a saga. Como é o caso dessas duas revistas atrevidas de 2011, que era uma revista adolescente muito popular e que eu só comprei porque o Taylor Lautner saiu na capa. Tem também essa toda tin de setembro de 2010, que eu comprei tanto pelo fato do Taylor Lautner estar na capa, quanto pelo fato de que vinha um pôster aqui dentro e também porque tinha uma matéria com outros ícones adolescentes que eu gostava muito, que são os Jonas Brothers. Quem aí se lembra deles? Esse daqui, ó, esse daqui vai vir no Brasil e eu não vou estar lá. Meu Deus! Outra revista que eu comprei em 2010 só porque os atores que faziam a saga Crepúsculo apareceram foi essa edição da revista Contigo que fez um verdadeiro dossiê das gravações que o Robert Pattinson e a Kristen Stewart fizeram aqui no Brasil para o Amanhecer, parte 1. E olha aqui os Jonas Brothers aqui também, ó. Tem uma matéria deles nessa revista porque eles estavam em turnê aqui no Brasil. Uma revista que era um verdadeiro vício da maior parte das adolescentes e que hoje só existe em formato digital era a revista Capricho e eu também tenho 3 edições aqui que foram compradas só por causa de Crepúsculo. Eu tenho essa edição aqui de novembro de 2012 que foi logo depois quando o último filme estava sendo lançado. Essa outra aqui é de novembro de 2010 que falava sobre o romance entre os atores que infelizmente acabou. Por que, Kristen? E essa última de setembro de 2011 que era um especial de 15 anos e trazia uma matéria com o Taylor Lautner. Agora falando sobre as revistas de pôsteres eu tenho algumas aqui que eu encontrei e o mais legal é que elas traziam também algumas curiosidades elas traziam informações sobre os bastidores sobre os atores alguns testes para você saber qual personagem combinava mais com você. E isso era muito legal porque gerava uma interação dos leitores com a saga dos espectadores com a saga e também era bacana porque eu me lembro que sempre que saiu uma revistinha dessa nova eu comprava ou uma amiga minha comprava e a gente ficava meio que trocando figurinhas trocando informações sobre quais que tinham saído por último para poder comprar e colar na parede do quarto. Olha o nome dessa revistinha Lobolindo e ela trazia só pôsteres do Taylor Lautner. Eu tenho aqui esse que é da época da outra revista esse aqui é o da Todatin e a da revista mesmo era meu Deus eles tinha um assim você abria assim era um e você abria ele completo era outro enorme aqui do Taylor Lautner eu acho que nem vai aparecer ele todo na filmagem mas é isso aqui os pôsteres sempre eram gigantes era assim se você entrasse no meu quarto quando eu tinha 14, 15 anos era uma coisa absurda porque você já entrava e já dava de cara com todos os personagens do Crepúsculo esse aqui são dois é um desse lado aqui que é metade e outro desse lado aqui sempre com o trio principal que era um triângulo amoroso como eu era mais fã dos lobisomens eu comprava sempre as que tinham o Taylor Lautner eu gostava muito desse ator ele era assim maior fã esse pôster aqui ele imitava o cartaz que foi para os cinemas era bem legal porque naquela época eles até davam os cartazes só que a galera era muito fã era um hype muito grande então todo mundo pegava antes e aí eles lançaram essa revista de pôster que vinha com o cartaz do cinema de Lua Nova só com os lobos essa daqui também do Jacob que foi uma das imagens promocionais de lançamento de Lua Nova a chamada era sempre assim a saga Crepúsculo tananã em um mega pôster ai era maravilhoso e eu juntava todas as minhas moedinhas do lanche para comprar isso gente socorro esse aqui também era um cartaz promocional de Lua Nova eu acho que nem dá para ver ele todo e o último que era o mega pôster mais disputado entre os fãs de Crepúsculo era esse daqui que a Atrevida também lançou era uma revista pôster e ele trazia os personagens principais também o casal principal e um pôster gigantesco ele ocupava metade do espaço do meu quarto eu conheço várias pessoas com esse tipo de posicionamento e também se você colocar na internet Crepúsculo vai aparecer muito discurso de ódio tanto em relação à narrativa quanto em relação à autora eu penso que a Letícia de hoje vê a história Crepúsculo a narrativa do Crepúsculo com outros olhos do que a Letícia adolescente porque pra mim naquela fase era uma coisa bacana porque primeiro que era um romancezinho e segundo que era um romance que trazia sobrenatural que era uma coisa que mexia com criaturas míticas com vampiros e lobisomens e isso teve um apelo muito grande pra mim e eu confesso que eu gosto até hoje de histórias com esse tipo de enfoque e que se eu fosse ler o Crepúsculo hoje em dia talvez eu não gostasse da forma como eu gostei antigamente só que se eu não tivesse lido o Crepúsculo antigamente talvez eu não pensasse sobre determinadas coisas ou visse determinadas coisas da forma como eu vejo hoje o que eu quero dizer é que apesar de ser uma coisa de que muita gente se envergonha atualmente eu não nego que eu gostei muito da saga eu gosto muito dessa série ainda ela tem um espaço dentro do meu coração porque de certa forma ela foi tão importante na minha adolescência que assim como Harry Potter e o Senhor dos Anéis e até Star Wars e outras narrativas as outras histórias que eu acabei gostando nesse período me fizeram ser quem eu sou hoje claro que eu não vou dizer que ela mudou a minha vida que foi uma grande revelação mas é uma coisa que faz parte da minha personalidade que fez parte da minha adolescência que é uma fase tão assim maluca onde a gente faz essa formação de ser humano e é muito bacana você olhar pra trás e ver esse tipo de coisa é legal pra mim hoje olhar pra minha coleção de Crepúsculo e lembrar de cada momento bacana que eu vivi por conta dessa saga eu me lembro também que naquela época a internet não era assim o que ela é hoje não era uma coisa tão grande e todo mundo a gente sempre fazia um esforço assim a comunidade de fãs pra acompanhar as notícias das gravações dos atores da própria autora saber o que que tava acontecendo quando eles fizeram essa gravação no Rio de Janeiro eu virei a noite no computador acompanhando minuto por minuto no Twitter o que que eles estavam fazendo onde eles estavam e aí formou-se uma rede porque tinham fãs lá que ficavam mandando fotos pra gente e era muito bacana era uma experiência muito imersiva muito de fã outra coisa que eu me lembro que era muito divertida é que existia uma comunidade na internet chamada Ning era uma rede onde você podia criar outras redes como se fosse um Orkut só de Crepúsculo e lá eu também fiz amigos que inclusive eu mantenho até hoje como curiosidade e isso isso aí eu tenho um pouquinho de vergonha o meu nome no Orkut era Lele Gabi Culley mexendo aqui nos posters eu encontrei uma coisa que me trouxe uma história muito legal me fez lembrar de outra envolvendo lançamentos dos filmes nos cinemas a primeira diz respeito a lua nova e a essa caixinha aqui de pipoca que eu só tenho metade da caixinha porque naquela época era meio caro você comprar este balde até hoje é caro comprar balde de pipoca só que naquela época era de papel e eu fui com uma amiga no cinema e ela era muito fã do Edward que era o personagem do Robert Pattinson que era o vampiro e eu sempre fui muito fã do lobisomem que é o Jacob e aí como a gente não tinha como comprar cada um uma caixinha pra si nós dividimos compramos uma caixinha e chegando em casa a gente cortou ela ficou com a parte do Edward e eu fiquei com a parte do Jacob lua nova também foi o primeiro filme da saga Crepúsculo que eu assisti no cinema e como foi um momento muito especial pra mim conseguir assistir o filme no cinema eu basicamente tirei cópia eu xeroquei o ingresso para guardar pra sempre na minha mente e no meu coração a que ponto chegamos a outra história que eu me lembro envolvendo estreias de filme da série foi no último filme que era o Amanhecer parte 2 que eu já assisti aqui na minha cidade onde eu moro hoje e eu me lembro que eu acordei muito cedo pra ir pro shopping que é onde fica o cinema e nós ficamos três horas numa fila do lado de fora do shopping até ele abrir quando o shopping abriu eles deixaram a gente entrar e nós passamos por duas filas pra comprar o ingresso e pra poder entrar no cinema e quando o segurança foi liberar era tanta gente tanta menina enlouquecida tantas pessoas gritando que ele não abriu a porta do cinema ele fez uma faixa só uma aberturazinha e ele ficava posicionado na frente e a medida que ele ia liberando a gente tinha que entrar agachado no cinema pra conseguir ir pra sala e assistir o filme esse rolê foi louco e pra finalizar esse vídeo de Nostalgia do Crepúsculo onde eu basicamente compartilhei algumas das minhas experiências de adolescência algumas lembranças e também algumas vergonhas eu queria falar sobre músicas favoritas da trilha sonora porque os cinco filmes trouxeram muitas bandas que eu acabei conhecendo através da saga e que eu gosto até hoje como é o caso de Muse eu quero começar indicando uma das minhas músicas clássicas favoritas que está na trilha sonora do primeiro filme da saga e é Debussy Claire de Lune outra música que eu gosto muito é Flyless Bird America Mouth do Iron and Wine e a versão favorita é a do casamento da Belle e do Edward que toca em Amanhecer parte 1 a terceira música que eu quero indicar é uma que também ficou muito famosa por fazer parte da trilha de Amanhecer parte 1 e tocar no casamento dos personagens que é Turning Page agora a música que fez com que eu me apaixonasse pelo Muse e está presente na trilha sonora do primeiro filme da saga é Supermassive Black and Hole outra música que fez com que eu conhecesse uma banda que mora no meu coração até hoje e que acho que foi a música que mais caracterizou a saga Crepúsculo é The Code do Paramore eu esqueci de falar na hora que eu estava falando sobre a minha coleção mas eu também tenho os DVDs dos filmes da saga Crepúsculo só está faltando o Amanhecer parte 2 mas eu já vou resolver essa situação se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like se você ainda não se inscreveu aqui no canal se inscreve aqui embaixo que toda semana tem conteúdo novo e se você também gostava da saga Crepúsculo e está vivendo este momento nostalgia junto comigo ou quer fazer uma sugestão ou pedir ou deixar uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho deixa aqui nos comentários tchau how can we decide what's the right when you're crowding off my mind I can't wear the hormones and fight all the time Tchau, tchau.